Vá embora livre, tem de aceitar o que alguma igreja diga acerca disto, aceite o que Deus disse acerca disto, aqui está a sua revelação, revelando quem ele é, eu sempre crie que Deus o Pai tinha longa barba branca, cabelo branco e o filho era um homem de meia idade e o Espírito Santo era um mascote. Irmão, isso é paganismo, isso é pagão, você crê em três deuses. O primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento? Ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus. É isto, ele é um Deus, não três deuses. Ele viveu em três ofícios, serviu em três lugares. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele é águia, cordeiro e leão. Ele é o lírio do vale, a rosa de Saron, o lírio do vale, a estrela da manhã. Ele é a raiz e descendência de Davi. Ele é de A a Z. Ele é pai, filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso, porém ele é um. Ele é um Deus. Esses são seus títulos que pertencem a ele. Porém há um Deus. Nunca houve ninguém em página alguma da Bíblia ou qualquer história até a Igreja Católica que tenha sido batizado por imersão em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Se você me mostrar a página ou algo, escreva, deposite-a aqui para mim esta noite. Eu caminharei para fora desta igreja, dizendo, eu sou hipócrita. Eu tenho ensinado errado o povo. Se você puder me mostrar um texto da Escritura ou me trazer história, história autêntica, que me mostre onde essa pessoa alguma vez foi batizada na Bíblia em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Ou traga-me um escrito ou um livro de história. Uma página, uma citação na história onde alguma vez alguém foi batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Até o concílio de Nicea da Igreja Católica. Venha, traga-me isto. Eu fixarei uma placa nas minhas costas e caminharei por Jeffersonville. E você atrás, com uma buzina soprando. Eu colocarei ali um falso profeta, desencaminhando o povo. Pastor, se você está aqui esta manhã, você faria isso. Você devia me deixar fazer isso a você. Está vendo? Venha, mostre-me. Porém, você está receoso. Agora, o que é isto? Isto é a revelação. E isto é o Espírito Santo. Cristo enviando a sua mensagem às igrejas. Ouça! Ouça! Isso é o que a Bíblia ensina.